Agora a gente volta a falar aqui de Uberlândia porque um morador do bairro Ipanema procurou o Cidade Alerta Minas fazendo um pedido de ajuda. Ele mandou uma mensagem no nosso WhatsApp dizendo que tem muito problema ali na região por causa de constantes acidentes que são registrados. Ele alega que a falta de sinalização na saída do bairro para o anel viário tem causado em muitos acidentes e o medo é que o mais grave possa acontecer. Eu estou no cruzamento da avenida Sideral com a rua Bianor Alves de Andrade aqui no bairro Jardim Ipanema. O problema está aí, ó. Trânsito. Mas eu vou explicar exatamente qual é o problema. Para que você saiba onde eu estou exatamente, nessa direção aqui a gente vai para o anel viário da cidade de Uberlândia, no contorno aqui de Uberlândia. E como eu disse, o problema aqui é o trânsito. E por que existe problema? Existe problema porque não existe sinalização. Olha isso aqui, ó. No chão, não tem pare. E aqui, em tese, seria um local, por conta do cruzamento com a avenida, um local para que o motorista parasse. Desse uma olhada, se estivesse tudo bem, ele seguiria o caminho dele. E não tem nem a sinalização horizontal e nem a vertical, porque a gente não tem o pare na rua, não tem o pare em nenhum lugar, nenhuma plaquinha aqui para mostrar para o motorista que ele tem que parar nesse local. E como eu disse, aqui é de grande movimentação. A gente tem um anel viário bem próximo, ou seja, a pessoa que quer fazer o contorno de Uberlândia vai passar por aqui. A pessoa que sai do contorno de Uberlândia também vai passar por aqui. A gente está na região leste da cidade de Uberlândia. O Alexandre mora praticamente aqui na esquina e sabe qual é o problema. Ele vê basicamente o problema que tem aqui. Risco total para o motorista nesse cruzamento, né, Alexandre? Total, né? Você vê. Quem vem do lado de cá, da esquerda e da direita, não tem sinalização no chão, tem uma plaquinha meio escondida, né? Como que eu já presenciei vários acidentes aqui, né? E aqui, vocês que moram, sabem mais ou menos qual é o problema. Agora, a pessoa que não conhece o local, não tem, ele não tem uma frequência nesse local aqui, fica desse jeito aqui, né? Não sabe de quem é a preferência. Pois é, ninguém sabe de quem é a preferência. A gente que é morador, né, já conhecemos, né, a preferência. Mas quem vem de fora, por exemplo, não sabe, né, como você viu agora mesmo aí, né, a decisão do motorista. E causa acidente, né, que nem causou, né? Por isso que eu tomei essa atitude, né, de chamar a imprensa aqui para poder ir por algum órgão competente, prefeitura, né? Fazer o mais rápido possível o reparo aqui, né, a reparação para parar esse tipo de acidente, né? Pois é, e o Alexandro, inclusive, flagrou um acidente nesse exato dia que a gente está gravando a reportagem. Como é que foi o acidente? Uma van descia aqui à Avenida Sideral, bem mais ou menos ali onde está aquele carro, só que um outro veículo passava aqui pela Bianor, onde eu estou. Obviamente não tem par aqui, o veículo não parou e acabou colidindo com a van lá do outro lado. Alexandro, poderia ter sido muito mais grave esse acidente, porque tanto na van quanto no carro de passeio, um pouco antes estavam crianças nesses veículos, né? Crianças e a mulher também do carro, do veículo do menor, relatou que tinha acabado de deixar o filho na escola, né, e pegou bem do lado do passageiro, né? Então, eu resolvi tomar essa atitude, né, para poder melhorar a sinalização aqui, né, e a turma se conscientizar também, né, o motorista se conscientizar, né, do que é da preferência dele. Agora, a placa mesmo aqui, a sinalização mesmo aqui, é só aquela lá, ó. Do outro lado, a placa solitária, não tem a sinalização, como eu disse, horizontal, que é ali no asfalto, né, que é o famoso par, somente aquela placa ali. Agora, se a gente mostrar esse poste aqui, Teco, a única placa que tem aqui é a placa da rua, da Bianor Alves de Andrade, e ainda está caindo. Quer dizer, o pessoal deu uma esquecida aqui, ainda que seja um ponto muito importante da cidade, né, Alex? É, realmente, né? O prefeitura só lembra aqui de cortar os matos, tá certo, já é uma grande coisa, né? Mas tem várias outras coisas mais importantes, como a sinalização, né, que eu estou no qual reivindicando hoje. Quer dizer, colocou o par aqui, já dá segurança para todo mundo, a gente não vai ter nenhum problema aqui, vocês ficam tranquilos também, que não vai haver acidente na porta de casa. Se Deus quiser, né? Espero sim melhorar o trânsito de veículo aqui, porque aqui passa muitos veículos, é caminhões, é ônibus, é carro de passeio, né? Então, acho que merece uma boa sinalização aqui. Lembrando o seguinte, a Sideral, a Avenida Sideral, uma das principais aqui do Ipanema, bom, e a gente percebe como é grande o fluxo aqui, inclusive aqui é linha de ônibus, e a gente tem veículos pesados passando por aqui, ou seja, qualquer acidente que aconteça nesse local pode ser bastante grave. Pois é, em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que enviará uma equipe ao local para avaliar a situação e programar o reforço na sinalização do trecho. Disseram ainda que o trabalho está sendo executado diariamente e engloba todas as regiões da cidade. Essa reclamação feita pelo morador chegou para a gente pelo WhatsApp do Cidade Alerta Minas. A gente sabe que existem outros pontos aqui de Uberlândia que precisam de uma atenção especial. Se você é morador aqui da nossa cidade, de toda a nossa região, está passando por algum problema, a comunidade aí vem sofrendo, precisando de ajuda, faz o seguinte, manda uma mensagem aqui para o nosso programa, anota o nosso WhatsApp 998829988, tira uma foto daquilo que precisa ser revisto aí na sua região, grava um vídeo contando aí qual é o problema e manda para a nossa produção.